Se você soubesse o quanto é intenso no meu peito O amor que eu tenho por você e o que guardo aqui dentro Se você voltasse sempre, se houvesse intimidade Certamente deixaria de implorar por outro amor Na distância é tão difícil ser amigo de alguém Olhe para mim, preciso lhe dizer Que eu espero por você e não me canso de esperar A porta aberta eu vou deixá-la, se quiser pode voltar Que eu espero por você e não me canso de esperar Meu coração se alegrará Quando você se aproxima Se você se aproximasse do meu peito transpassado Se aos pés da cruz ficasse, saberia o que é o amor Se o amor que me oferece é tecido de palavras Eu restendo os meus braços, mostro em gesto o que é o amor Na distância é tão difícil ser amigo de alguém Olhe para mim, olhe para mim Olhe para mim, olhe para mim Eu preciso lhe dizer Que eu espero por você Não me canso de esperar A porta aberta eu vou deixar Se quiser, pode voltar E eu espero por você E eu espero por você Não me canso de esperar Meu coração se alegrará Quando você se aproximar E eu espero por você E não me canso de esperar A porta aberta eu vou deixar Se quiser, pode voltar E eu espero por você E eu espero por você Não me canso de esperar Meu coração se alegrará Quando você se aproximar Oh, 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 oh